A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa Pra fazer o contigo, para embrulhar a taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa A Paia não dá mais foco para botar na taquilhopa